Essas coisas de vime aqui eu vou tirar tudo, vai ser tudo bambuzinho, pera um pouco, pera um pouco, pera Daniel, pera Daniel, esse aqui é vime né, então esse vime eu vou tirar todinho, esse aqui eu vou tirar tudo ó, vou fazer tudo com pino, colado, e aqui vai tudo bambuzinho, ah legal, é tudo bambuzinho, vou tirar tudo esse vime daí, aqui vou arrumar tudo ainda ó, essa câmera eu achei ela, jogada,